E aí meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Diogo Freire e esse aqui é o canal Falando Quase Sério Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre o Snapchat, aquela rede social que você pode compartilhar fotos e vídeos curtos de apenas 10 segundos. Você deve conhecer, é esse aqui ó. Agora eu te pergunto, pra que mais uma rede social de foto? Pra que? O cara já tem Facebook, Instagram, porra já não tá cansada de botar foto no Instagram. Tem gente que posta cada 10 minutos uma foto no Instagram. Aí agora tem a porra do Snapchat. E ainda tem gente que parece que não sabe usar. Porque puta que pariu, às vezes eu pego aqui que eu vou ver. Caraca velho! A pessoa grava mais de mil segundos. Mil segundos, pra que isso? Égua, não dá, não dá pra entender. Põe uma coisa na sua cabeça. Ninguém, ninguém vai assistir mil segundos no Snapchat. Porra, se fosse pra fazer vídeos longos no Snapchat, o tempo limite não era 10 segundos. Entendeu? Põe isso na sua cabeça. Então, um conselho pra você, que gosta de gravar vários vídeos no Snapchat. Não faça isso. Ninguém vai assistir. Eu não assisto. Já imaginou assistir mil segundos de vídeo no Snapchat? Como seria? Entendeu? Então, ao invés de você gravar mil segundos de vídeo, mande nudes. Tô zoando. Não tô falando o que pra mandar. Mas também, se quiser mandar... Então, galerinha. Isso foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam. Deixem seu like lá. Vai seguir embaixo na descrição as minhas redes sociais. Vou mostrar todas aí embaixo. Meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter. E meu Snapchat, se você quiser ver lá as merdas que eu faço. Mas não se preocupe. Eu não posto mil segundos de vídeo no Snapchat, não. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que irrita vocês no Snapchat. O que vocês gostam de postar. Deixem o Snapchat de vocês lá também. Beleza? Conto com vocês. Até a próxima. Valeu!